Música 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 Fala meu parceiro, tudo bem com você cara? Seja muito bem vindo ao curso Miguel do Corte Seja muito bem vindo mesmo cara, eu estou muito feliz com a sua presença aqui tá? Cara, pode ter certeza, você não vai se arrepender, você vai amar, vai gostar bastante Isso vai se tornar um vício pra você, que eu vou trazer cada aula aqui pra você Que você olha... Música 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 Música